E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drag Tutoriais, e hoje eu vou aprender como é que você pode incluir anúncios no meio dos seus vídeos, exatamente. Você que é um youtuber e já tá publicando seus vídeos e até monetizando, e lembrando, você tem que estar monetizando seus vídeos, que lembrando, pra monetizar, você tem que vir aqui na parte de monetização e tem que atingir alguns pré-requisitos, que seria, se não me engano, ter mil inscritos e duas mil horas de vídeos assistidos, beleza? Mas então digamos que você já está monetizando seus vídeos, agora a pergunta é, Drag, eu queria no meio do meu vídeo, colocar uma propaganda, para assim eu até ganhar mais. Vamos lá pessoal, é o seguinte, lembrando que os seus vídeos, no caso, o vídeo que você quer incluir o anúncio no meio, ele tem que ter, no mínimo, oito minutos de duração. Então nesse caso aqui, eu vou pegar um exemplo de um vídeo que tem, deixa eu ver aqui, oito minutos e 51 segundos, beleza? E eu tô aqui, eu tive um exemplo, o canal Conspiração, que é só o melhor canal do mundo. Por que, Drag? Porque, descobra, você vai descobrir por quê. Mas enfim, eu vou clicar bem aqui nele, pronto, cliquei aqui no vídeo, que é o Beyblade no Brasil 1. Vou clicar bem aqui no canto, em Monetização, na parte daquele vídeo lá, que eu cliquei. E agora, bem aqui, vai ter algumas informações. Dentre elas, na parte de anúncios e Premium, vai ter aqui, ó, antes do vídeo, durante o vídeo e depois do vídeo. E durante o vídeo, se ele estiver marcado, então, automaticamente, ele vai estar gerando anúncio no meio. Mas como eu falei, digamos que você quer definir o local certinho, o momento certinho. Porque, sei lá, durante um vídeo eu falei, ah, mas só depois dos patrocinadores. Aí eu colocava anúncio e votava no meio do vídeo. Então, você vai clicar em Gerenciar Anúncios Intermediários. Pronto! Olha só aqui o exemplo. Nesse caso, galera, se eu for analisar, tem um anúncio bem aqui, mais ou menos em 4,45. Então, tem um anúncio lá no final, em 8,26. Digamos, se eu quiser se organizar melhor esses anúncios. Como é que eu faço? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu vou tirar isso aqui, é só clicar em cima e clicar em Remover aqui, ó. Excluir. Excluir. Pronto, eu removi os anúncios no meio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou excluir o momento exato que eu quero, digamos, ah, eu quero que exatamente nesse momento aqui, ó. Aqui tem um anúncio. Então, eu vou colocar em Intervalo de Anúncio. Mais Intervalo de Anúncio. Pronto! Marquei. E agora, eu quero, digamos, colocar bem aqui, ó. Por volta de... Mais ou menos aqui. Pronto! Aí, eu vou clicar em Mais Intervalo de Anúncio. Pronto, tá aí. Pessoal, é assim que você coloca uma propaganda no meio do seu vídeo. E, como eu estava falando, você tem que ter a função ativada de monetização, beleza? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Como ativar a monetização do seu canal no YouTube. Mas, enfim, tá aí. E lembrando também uma informação importante. É que, quanto mais propaganda tiver no meio do seu vídeo, é claro que mais chato vai ficar. Porque as pessoas vão assistir. Aí, propaganda no meio. Aí, vai ter que esperar a propaganda. Aí, pula a propaganda. Aí, vai para outra propaganda, entendeu? Às vezes, é chato isso. E vai fazer com que o seu vídeo... Talvez fique muito chato. Então, não inclua um monte de propaganda, entendeu? Não inclua um monte de anúncio. Porque isso vai fazer com que as pessoas parem de ver aquele vídeo. Porque, concorda comigo que você está no Facebook, por exemplo? Aí, tem um anúncio no meio do vídeo. Aí, você vai pular, obviamente. Ou, senão, você fecha logo o vídeo, entendeu? Então, coloque só o necessário. No meu caso aqui, eu coloquei só dois anúncios no meio. Que, na minha opinião, já é muito, entendeu? Então, não vai colocar dez anúncios aqui. Que na China nem é possível. Mas, enfim. Clicar em continuar. E pronto. Salvar. Tá salvo. E é assim que você coloca o anúncio no meio do seu vídeo. Então, tá aí. Pessoal, qualquer dúvida, pergunta, comentários. Se gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E, é claro, para poder acompanhar mais dicas como esta, é só se inscrever no canal Drak Tutoriais. E no canal Conspiração também, ok? Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. E falou! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Veja também outros vídeos semelhantes a este aqui no cantinho direito da tela. Acompanhe nas redes sociais. E, é claro, inscreva-se no canal Drak Tutoriais. Vejo você na próxima. Até mais!